John Lennon, um dos ícones mais influentes da música do século XX, emergiu como um talentoso cantor, compositor e ativista que deixou uma marca indelével na história da música popular. E de uma forma trágica, sua vida se acabou. Hoje vamos contar para vocês a história de John Lennon e sua misteriosa morte. Não deixe de se inscrever no canal. E de deixar o seu like é muito importante. E sem mais tanta enrolação, vamos para o vídeo. John Winston Ono Lennon, nascido no dia 9 de outubro de 1940, em Liverpool, Hospital Maternity, filho de Julia Stanley e Alfred Lennon. Alfred era um comerciante marinheiro de ascendência irlandesa, que estava ausente no momento do nascimento de seu filho. Seus pais o nomearam John Winston Lennon em homenagem ao seu avô paterno, John Jack Lennon, e ao primeiro-ministro Winston Churchill. Em julho de 1946, o pai de Lennon fez uma visita e levou seu filho para Blackpool, secretamente com a intenção de emigrar para a Nova Zelândia com ele. Sua mãe, Julia, seguiu-os, com o seu novo parceiro, Bobby Dykins, já que seus pais haviam se deixado. Depois de uma discussão acalorada, o pai o forçou a escolher com qual queria ficar. Em um relato desse incidente, Lennon escolheu duas vezes seu pai, mas quando sua mãe se afastou, ele começou a chorar e a seguiu. De acordo com o autor Mark Lewison, no entanto, os pais de Lennon concordaram que Julia deveria levá-lo e dar-lhe uma casa. Uma testemunha que estava lá naquele dia disse que o retrato dramático de um jovem John sendo forçado a tomar uma decisão entre seus pais é impreciso. Lennon não teve mais contato com Alf por quase 20 anos. Durante o resto de sua infância e adolescência, Lennon morou em Mandips, na avenida Manlove, em Wulton. Ele visitava regularmente seu primo, Stanley Parkes, que morava em Fleetwood e o levava a passeios nos cinemas locais. Durante as férias escolares, Stanley Parkes costumava visitar Lennon com Leila Harvey, outra prima de Lennon, então o trio frequentemente viajava para Blackpool duas ou três vezes por semana para assistir a shows. Lennon foi criado como anglicano e frequentou a escola primária de Dovedale. Depois de passar no exame Eleven Plus, ele frequentou a Quarry Bank High School em Liverpool. Lennon se interessou pelo gênero Skiffle quando adolescente. Em 1956, formou sua primeira banda, The Quarrymen, que culminou na criação dos Beatles em 1960. No verão de 1957, os Quarrymen tocaram um conjunto de músicas espirituosas, composto em parte por Skiffle e em parte por rock and roll. Lennon conheceu Paul McCartney na segunda apresentação do Quarrymen, que foi realizada em Wulton no dia 6 de julho, na festa de jardim da Igreja de São Pedro. Ele então pediu a McCartney para se juntar à banda. Lennon, inicialmente, ele era o líder do grupo, porém foi perdendo gradualmente este posto para McCartney. Durante esse período, Lennon escreveu sua primeira música, Hello Little Girl, que se tornou o hit top 10 do Reino Unido, quando gravada pelo grupo The Foremost em 1963. McCartney recomendou seu amigo George Harrison para ser o guitarrista principal. Lennon achava que Harrison, então com 14 anos, era jovem demais. McCartney projetou uma audição no andar superior de um ônibus em Liverpool, onde Harrison tocou Ronshi para Lennon e foi convidado a participar do grupo. E Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon da Escola de Arte, mais tarde se juntou como baixista. Lennon, McCartney, Harrison e Sutcliffe se tornaram os Beatles, no início de 1960. Em agosto daquele ano, os Beatles foram contratados para uma turnê de 48 noites em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, e precisavam rapidamente de um baterista. Eles convidaram Pete Best para se juntar ao grupo. A tia de Lennon, horrorizada quando ele contou a ela sobre a viagem, implorou que ele continuasse seus estudos de arte. Após a primeira turnê em Hamburgo, a banda aceitou outra em abril de 1961 e uma terceira em abril de 1962. Tal como acontece com os outros membros da banda, Lennon foi apresentado ao Preludin, enquanto em Hamburgo, e tomava regularmente a droga como estimulante durante suas longas performances à noite. Música 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 Brian Epstein gerenciou os Beatles de 1962 até sua morte em 1967. Ele não tinha experiência anterior no gerenciamento de artistas, mas teve uma forte influência no código de vestuário e na atitude do grupo no palco. Lennon inicialmente resistiu às suas tentativas de encorajar a banda a apresentar uma aparência profissional, mas finalmente concordou dizendo Eu uso qualquer coisa se alguém me pagar. McCartney assumiu o baixo depois que Sutcliffe decidiu ficar em Hamburgo e Best foi substituído pelo baterista Ringo Starr. Isso completou a formação que permaneceria até a separação do grupo em 1970. Lennon ainda tinha que trazer seu amor pelo jogo de palavras nas letras de suas canções, dizendo Nós estávamos apenas escrevendo canções, canções pop sem pensar nelas mais do que isso, para criar um som. E as palavras eram quase irrelevantes. Em uma entrevista de 1987, McCartney disse que os outros Beatles idolatravam Lennon. Ele era como o nosso próprio pequeno Elvis. Todos nós olhávamos para John. Ele era mais o velho e o líder. Era o mais esperto e inteligente. Os Beatles alcançaram sucesso no Reino Unido no início de 1963. Lennon estava em turnê quando seu primeiro filho, Julian, nasceu em abril. Em março de 1966, durante uma entrevista com a jornalista do Evening Standard, Maureen Cleave, Lennon observou O comentário passou praticamente despercebido na Inglaterra, mas causou grande ofensa nos Estados Unidos, quando foi citado por uma revista cinco meses depois. A polêmica que se seguiu, que incluiu a queima de discos dos Beatles, a atividade do Ku Klux Klan e ameaças contra Lennon, contribuiu para a decisão da banda de parar as turnês. Não dando certo com a mulher de seu filho, em uma nova relação John Lennon e Yoko Ono, se casaram em 20 de março de 1969 e logo lançaram uma série de 14 litografias chamadas Bag One, retratando cenas de sua lua de mel, oito das quais foram consideradas indecentes e a maioria foi banida e confiscada. Lennon deixou os Beatles em setembro de 1969, mas concordou em não informar a mídia enquanto o grupo renegociava seu contrato de gravação. Ele ficou indignado porque McCartney divulgou sua própria saída ao lançar seu primeiro álbum solo em abril de 1970. Em uma entrevista em dezembro de 1970 com John Wenner, da revista Rolling Stone, ele revelou sua amargura em relação a McCartney, dizendo, Eu fui um tolo em não fazer o que Paul fez, que foi usar o fim do grupo para vender um disco. Lennon também falou da hostilidade que ele percebeu que os outros membros tinham em relação a Yoko Ono e de como ele, Harrison e Star se cansaram de ser membros de Paul. Depois que Brian Epstein morreu, nós desmoronamos. Paul assumiu e supostamente nos levou. Mas para onde está nos levando quando andamos em círculos? O álbum solo de estreia de Lennon, John Lennon Plastic Ono Band, de 1970, foi recebido com elogios por muitos críticos de música, mas suas letras altamente pessoais e som estrito limitaram seu desempenho comercial. Depois do primeiro álbum, John Lennon lançou também Imagine, de 1971, Sometime in New York City, de 1972, Mind Games, de 1973, Walls and Bridges, de 1974. Em janeiro de 1971, Tarika Ali expressou suas visões políticas revolucionárias quando entrevistou Lennon, que imediatamente respondeu escrevendo Power to the People. Lennon e Yoko Ono mudaram-se para Nova York em agosto de 1971 e imediatamente adotaram a política de extrema esquerda dos Estados Unidos. O casal lançou seu single Happy Xmas War is Over em dezembro. Lennon também contribuiu com I'm the Greatest para o álbum de Star, Ringo de 1973, lançado no mesmo mês. Com Harrison se juntando a Star e Lennon na sessão de gravação da música, marcou a única ocasião em que três ex-Beatles gravaram juntos entre a separação da banda. Sean foi o único filho de Lennon com Yoko Ono. Ele nasceu em 9 de outubro de 1975, trigésimo quinto aniversário de John, que assumiu o papel de marido de casa. Lennon começou o que seria um hiato de cinco anos da indústria da música, durante o qual, mais tarde, ele disse que assava pão e cuidava do bebê. Ele anunciou formalmente sua pausa na música em Tóquio em 1977, dizendo Basicamente decidimos, sem qualquer grande decisão, estar com o nosso bebê tanto quanto pudermos, até sentirmos que podemos tirar uma folga para nos permitir criar coisas fora da família. Lennon saiu de seu hiato de cinco anos em outubro de 1980, quando lançou o single Just Like Starting Over. O mês seguinte viu o lançamento de Double Fantasy, que continha músicas escritas durante uma jornada de junho de 1980 para as Bermudas em um barco à vela. A música refletia a realização de Lennon em sua nova vida familiar estável. Material adicional suficiente foi gravado para o álbum de acompanhamento Milk and Honey, que foi lançado postumamente em 1984. Double Fantasy foi lançado em conjunto por Lennon e Yoko Ono muito pouco antes de sua morte. Imagine there's no heaven It's easy if you try Imagine all the people Living for today Aproximadamente às 17 horas de 8 de dezembro de 1980, Lennon autografou uma cópia de Double Fantasy para o fã Mark Chapman antes de deixar o Dakota com Yoko para uma sessão de gravação no Record Plant Studios. Após a sessão, Lennon e Yoko Ono retornaram ao seu apartamento em Manhattan em uma limusine por volta das 10 horas e 50 minutos. Eles saíram do veículo e atravessaram a arcada do prédio quando Chapman atirou em Lennon quatro vezes pelas costas à curta distância. O músico foi levado às pressas em uma viatura policial para o pronto-socorro do Hospital Roosevelt, onde foi declarado morto na chegada às 23 horas. John Lennon está morto. Foi assassinado a tiros na frente do edifício de Morava, em Nova York. Mais de mil pessoas estão lá chorando a morte dele e cantando suas músicas. John Lennon estava voltando de um estúdio de gravação. Eram quase 11 da noite. Ele e a mulher desceram do carro e entraram no saguão aberto do homem. Veio por trás, tirou um revólver da cintura, chamou Lennon e disparou. John Lennon chegou morto ao Hospital Roosevelt com cinco ferimentos de balas, calibre 38. O suspeito foi preso na hora, Mark David Chapman, de 25 anos, do Havaí. E foi visto várias vezes nesses últimos dias rondando o prédio. Os policiais que tiveram contato com Mark Chapman o descrevem como um idiota. Logo depois do assassinato, centenas de pessoas foram para a frente do apartamento de Lennon. No meio da noite, o número de fãs e curiosos passou de mil. De vez em quando, cantam a música Let's Give Peace a Chance. Vamos dar uma chance à parte. Yoko Ono emitiu um comunicado no dia seguinte dizendo Não terá funeral para John. Terminando com as palavras, John amava e orava pela raça humana. Por favor, faça o mesmo por ele. As três pessoas mais procuradas na Inglaterra hoje foram os outros Beatles. Nenhum deles apareceu. Paul McCartney, parceiro de Lennon na maioria das músicas, divulgou uma nota lida pelo seu empresário. Diz que John era um grande sujeito e que o mundo e a música perdem muito com a morte dele. Por que você gosta de morar aqui? John Lennon respondeu Seus restos mortais foram cremados no Ferncliffe Cemetery, em Hartsdale, Nova York. Yoko Ono espalhou suas cinzas no Central Park, onde o memorial Strawberry Fields foi criado mais tarde. Chapman evitou IR a julgamento quando ignorou o conselho de seu advogado e se declarou culpado de assassinato em segundo grau, sendo condenado à prisão perpétua. Nas semanas seguintes ao assassinato, Just Like, Starting Over e Double Fantasy lideraram as paradas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em um outro exemplo de comoção pública, Imagine atingiu o número 1 no Reino Unido em janeiro de 1981 e Happy Xmas atingiu o número 2. Mais tarde naquele ano, a versão cover de Jealous Guy, feita pela banda Roxy Music, gravada como uma homenagem a Lennon, também foi a número 1 do Reino Unido. John Lennon se destacava com um senso de humor desenvolvido que foi parte integrante de sua imagem e personalidade, que sempre será lembrado. The B différent会ACHA A Lennon se destacava com um senso de humor emworks, que sempre será deutlich que quando acharía publicar Iê você também tem tempo o color do Supremo Deputy Obrigado.